Em verão de 98, foi de cor da coração Se acabou-se o gato bravo, e meu querido sertão Meu cavalo emagreceu, nunca mais viste de mão Foi triste a lamentação, com a morte de maluquinha Quem é do lote de gado, pois queijam água pardinha Só comia bagaço seco, que nada verde não tinha E vez em quando se a merda vinha, verificava a boiada Quando viu que maluquinha, estava empanzinada Correram em casa e remédio, mas esse não resolveu nada A maluquinha famada, muita saudade deixou Zeni Valdir, Zé Almeida, Zeni Cidete chorou Por que perdeu maluquinha, que o boto liso matou O que é pinho assim falou, se acabou a nossa pesquinha Do Nini Serral dizia, era uma mágoa que eu tinha No meio de tanto gado, a morte só viu maluquinha Pois os vaqueiros que viam, dentro do burris é messia Na verão de Zé Almeida e Preto, e o poeta cantando dizia Pra nascer precisa hora, pra morrer precisa o dia Ah, se o poeta dizia, não sei se pude agradar Falando em maluquinha, como pude se acabar Quem achou que estava errada, por que não veio me ensinar E gravou, foi, ei, por que não veio me ensinar Boa da boa da fé Boa da boa da fé